Sim, você está certo, a gente fez essa leitura, durante esses dois dias apenas que tivemos de preparação, nós preparamos o John para jogar o final do jogo, o John Santos é um jogador de muita potência, em espaços de aceleração, ele teve alguns problemas para entrar em forma, mas agora está totalmente em forma, o Peck é um jogador muito jovem ainda que está se formando também na sua compreensão física, trabalha em espaços longos, muitos piques também, a preocupação é sempre para a gente ter ele 100%, sabemos que ele foi importantíssimo nesses primeiros jogos e certamente vai ser importante no resto do ano e a gente já tinha planejado essa substituição com o Joel fazendo a faixa direita do campo com o Figueiredo aqui pela esquerda para a gente jogar nas costas da defesa do Flamengo, a gente entendia que assim a gente teria chance para conseguir a vitória, acho que foi tudo planejado, independente do que a gente, no resultado final, eu só tenho que parabenizar porque eles cumpriram, é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem um plano, fica muito mais fácil para a gente chegar ao nosso objetivo e quando a gente sai do nosso plano, as coisas complicam um pouquinho mais, então a equipe toda está de parabéns e nos prepararmos agora para esse jogo tão difícil que vai ser lá na Bahia e tentar trazer essa classificação para a segunda fase. Bom galera, é isso, o cara da luva de pedreira é sinistro, esse vídeo aqui foi uma espécie de uma homenagenzinha a ele aí, beleza? Muito sucesso Irã, que Deus te abençoe e o céu é o limite e quanto mais longe você for para a gente como vascaíno é interessante, porque é mais um vascaíno fazendo sucesso hoje levando a Cruz Malta para os quatro cantos do planeta. Casimiro, o Whindersson Nunes e agora o cara da luva de predeiro, receba que o Vasco da Gama é muito sensacional, como ele mesmo diz. É isso, 1, 2, 3, o time rolaço, tamo junto família, a qualquer momento de que em volta o Vasco é um bruto, valeu, fui, sim! Ah, e antes de terminar o vídeo, um recado importante para vocês aí, torcedores do Vasco, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você torcedor pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente e é muito fácil, é muito simples, só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional, você faz um depósito simples de 5 reais e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês e além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito, se for 5 reais, 10 reais, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet, valeu, grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender, valeu!